Música No vídeo de hoje a gente vai falar sobre práticas vocais Vamos fazer algumas coisas com a voz então Já ouviram falar no Fry Sound, também conhecido como registro basal ou registro pulsátil na nossa literatura em língua portuguesa O Fry Sound é um fenômeno que ocorre em várias culturas Isso galera, estou falando de comunicação, de linguagem O Fry Sound também nos proporciona uma ativação muscular na glote com um som bastante crepitante, pensando assim Não há nenhuma entonação no Fry Sound A gente vai fazer algumas demonstrações aqui usando a vogal A Também vale lembrar que o Fry Sound é uma matriz de alguns tipos de drives vocais Mais uma vez Esse foi o Fry Sound Vamos falar então do Creaky Inhale O Creaky Inhale é um som que a gente pode produzir Que vai ser muito benéfico na hora de colocar a nossa prega vocal no lugar Proporcionando, digamos assim, uma boa condição de vibração O Creaky Inhale já é um drive vocal E ele dá uma arredondada nas bordas livres do nosso instrumento Que é a prega vocal Para os Headbangers de plantão, sim E o Creaky Inhale também é utilizado para cantar em vários subgêneros do metal Mais uma vez Pensem pra dentro Inhale Curtiram o conteúdo? Esse vídeo teve consultoria pedagógica do mestre Ariel Coelho Direção da Daiane Costa E apoio aqui do Complexo Artístico Cultural RR44 em Porto Alegre Se inscrevam no meu canal Tom Zinski aqui no Youtube E curtam o último single do It's All Red em itsallred.com Ah, sejam membros do Heavy Talk, valeu!